E aí eu parei no ponto de ônibus, inclusive esse vídeo aqui é bem arriscado deles depois assistirem, porque eu coloquei no título aí, Polícia Nacional de Panamá, é bem possível que eles vão assistir, e eu até peço, até espero que eles assistam, porque até parabenizei eles lá na hora, depois quando eu contar vocês vão entender, e se eles assistirem, o parabéns continua aqui de pé, porque... Mas eles estão entendendo o seu português? Ah, eles entendem, eu vou, tinha dois policiais que veio e um era, falou meio abrasileirado comigo, acho que tem família, acho que tem família brasileira no meio do sangue dele lá. Aí eu parei ali e fiquei esperando, e eu olhando assim, de meio de relance, os caras estavam olhando pra mim, né, os policiais estavam olhando, estavam de olho pra mim, é óbvio que tem que ficar de olho no trabalho deles, né, e aí veio um, devagarinho, devagarinho, né... Andando ou sem moto? Não, a moto ficou parada e veio andando, devagar, pra perto de mim e tal, ele pediu minha identificação. E como eu já tenho a minha identificação daqui do Panamá, que inclusive eu vou mostrar pra vocês um wiki, filho, que eu ainda não mostrei pra vocês, tem que tapar a numeração, tá vendo? Porque senão não tem gente que clona a identidade, né, vai ter que tapar a numeração. Essa aqui é a identidade daqui de Panamá, ok? É a identidade que eu já tenho, tô só aguardando ela ficar permanente, primeiro você ganha uma de seis meses que é provisória, até que o trâmite fique todo completo, né? E aí eu já tenho essa identidade, eu mostrei pra ele, ele me perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil, não trabalhava no Nikkei, eu falei que eu não trabalhava, que eu era militar, que aqui tem que falar que militar pensionado, né, que é o aposentado por invalidez deles, ele tá pensionado, do Brasil, sou fuzileiro naval. Aí que o outro policial, não é que eu falei que eu era fuzileiro naval, aí ele, ah, você é fuzileiro naval brasileiro? Olha como é que ele falou. Você é naval brasileiro? Ou seja, a pessoa que fala, você... Brasileiro, brasileiro ou brasileiro? Ele falou, brasileiro, brasileiro, aqui é brasileiro. Aí o policial, que é o mais novozinho, né, quando ele viu minha tatuagem, ele já entendeu que eu era militar, que eu era fuzileiro, né. Aí, logo que eu falei que eu era fuzileiro naval brasileiro, aí ele, ah, você é naval brasileiro? Aí eu fui e manjei. Eu até não perguntei a ele, não, porque o outro tava muito operacional, entendeu? Então eu não fiz gracinha nenhuma, porque eu sei como que polícia é, né. Então você tá, você responde, você responde e tá sendo perguntado. Você tem que ir fazendo perguntinha ou fazendo conversinha. E aí depois, né, que ele foi, viu, verificou e tal, perguntou sobre a minha tatuagem, que tatuagem é essa aí? Aparece isso aqui, é o símbolo do meu orgulho. Falei ali meu portunhol, né, é o símbolo do meu orgulho, é o símbolo da Força Fuzileiro Naval de Brasília. Aí ele entendeu e tal. E aí ele perguntou, tipo assim, muitos panamens são padrão. Eles perguntam a você, eles só querem receber a resposta, sim, não, é isso, aquilo. Você explica muito, ele entra por aqui, sai por aqui. E ele perguntou, você mora em favela? Você morava em favela no Brasil? Falei assim, não. Aí que ele já se ligou. Favela, favela? É, ele falou. Você morava em favela no Brasil? Aí eu expliquei pra ele que, pessoas como nós outros, se vivem perto de uma favela, se morrem, se matam. Então você não tem que viver numa favela, tem que viver numa, tem que beber, no caso aqui, né, tem que viver num local mais seguro. Aí ele foi e entendeu. Entendeu o que eu falei no meu portunhol, assim, que vocês ouviram aí, né, que eu falo viver, falo beber e tal, aí vai levando. Ele entendeu que, pô, eu falei como nós outros. Como nós outros, ou seja, como nós. Persona como nós outros. Que eu falei pra ele, ó, eu sou polícia igual a você, irmão. Eu sou da segurança igual a você. Então pessoas como nós não podem, se vivem num lugar de favela, os caras te matam. Ele entendeu. Aí ele foi, ok, graças, ele me deu o documento, virou as costas e o outro policial ficou do meu lado. Aí ele foi e perguntou, você tem naval? Naval brasileiro? De novo, querendo puxar um papo. Entendeu? Aí eu falei, sim, sim. Te gusta, te gusta, é, é, brasileiro? Sim, sim. Só falou só isso, virou as costas e voltou pro cara. E eu continue esperando o ônibus. Eles foram, montaram na moto, né, que eles botam uma, aquela capa preta na cara, botam o capacete. Montaram, antes de ir embora, o outro cara, né, que é o mais antigo, ele na parou, pediu a minha identidade. De novo. De novo. Tirou uma, pegou o celular, tirou uma foto e falou, pra poder fazer verificação da sua identidade. Aí eu já tava mais aberto com ele, falei assim, olha, e eu agradeço, eu falei, por favor, agradeço por, agradeço ter por isso. Que é por esse motivo, eu vou falando na minha oportunidade lá, né, que é por esse motivo que eu tô aqui. E é por isso que eu admiro a polícia do Panamá, porque eles sabem trabalhar realmente como polícia. E eles podem trabalhar como polícia. Porque no Brasil, infelizmente, o policial quer, mas não pode trabalhar como polícia. E aí ele foi, pegou, tirou a foto, devolviu na cidade e foi embora. Entendeu? Então é isso, pessoal. Por isso eu falo com vocês. Aqui, em Panamá, quando a gente fala pra vocês que você vim de forma legal, você vim dar entrada na sua legalização, não venha na clandestinidade, não venha pra ficar empurrando com a barriga, é porque a coisa é séria. Você vê, era um meio-dia, se fosse no Brasil, poderia ser qualquer um, tá parado no ponto de ônibus, o policial estivesse do lado, o policial não ia pedir identidade, não ia te abordar. A não ser que você estivesse realmente aparentando uma coisa assim, muito escrachada, muito drástica, se eu tivesse aquela, todo o 3G. Olha como é que eu tô arrumado, ó. Eu sou assim, de calça, sapato social, entendeu? Com a minha pasta, ó, com a minha pasta, vou mostrar pra vocês. Então, pô, olha a minha aparência. Eu tô barbudo, né, tô com a minha tatuagem de fuzileiro e a minha bengala. Era só assim que eu estava, parado no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E a minha pochete, que também pediu pra abrir a pochete. Claro. Ele pediu pra abrir a bolsa, inclusive ele pediu pra abrir a bolsa, pra ver a bolsa. Eu abri a bolsa, tenho documento. Abri a pochete, abri a pochete também. Entendeu? Ele fez todo um procedimento. E detalhe, ele não bota a mão em você, não. Ele só pede pra você fazer. E é por isso que eu fico orgulhoso de estar aqui. Porque aqui eu sei que a segurança pública realmente funciona. No Brasil, ela também funciona. Mas não pode funcionar, porque como o Jerônica falou, né, no outro vídeo. No vídeo 360 graus. No Brasil, é o policial que anda de algemas. Ele anda algemado, ele não pode agir. Por isso que eu reforço a vocês. Querem vir pro Panamá? Venham, venham, mas por favor, venham completamente embasados pra poder tirar a documentação, com tudo direitinho. Se vierem pensando em ficar na clandestinidade, vocês vão sofrer e sofrer muito. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti